MÚSICA 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 Praia Gospel aqui, no Festão Junínio em São Vicente, neste evento maravilhoso e abençoado, e nós vamos conversar um pouquinho com o Pastor Jaime Martins, né, posso dizer assim, o criador desse projeto, Pastor Jaime, uma boa noite, conta pro pessoal de casa, pro pessoal do programa Praia Gospel, MÚSICA 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Vamos na mesa? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto